Quem é do mar não enjoa, não enjoa Suva fininha é garoa, é garoa Homem que é homem não chora, não, não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Simbora! Felicidade Passei no vestibular, mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, 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 alguém teve que emprestar Faz dinheiro? Pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola Faz dinheiro? Pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Ninguém fala do alheio, nem se liga pra candiã Na minha casa ninguém liga pra intriga Ninguém fala do alheio, nem se liga pra candiã Uma cumba lá na minha casa Tem galinha preta, a gente te atender Uma ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer Se tem alguém chorando Todo mundo sofre, todo mundo chora Mas logo se reza, pode ser um benedito Pra Nossa Senhora e pra Santonópolis Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Ou minha casa é casa de planta 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 Ou minha casa é casa de planta